Põe-te em 4D na cama, bebê Missa, Missa, Missa com a sapalda 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 Põe-te em 4D na cama, bebê Missa, Missa, Missa com a sapalda Missa, Missa, Missa com a sapalda Missa, Missa, Missa com a sapalda Pointe em quatro, China, cama, bebe E aí, WZB Pointe em quatro, China, cama, bebe Mensa, Mensa, Mensa com massa bala assim Vê que vai minha frente Vê que vai ser a gonna ser Misa, Misa, Misa Kuma-Sapalda-si Misa, Misa, Misa Kuma-Sapalda-si Puente em 4G na cama, bebê Misa, Misa, Misa Kuma-Sapalda-si Puente em 4G na cama, bebê Misa, 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 Misa